Treino pela manhã, apenas uma hora e quinze para treinar. Considera um bom tempo? Eu acho um ótimo tempo. E outra coisa, devido ao tempo curto, encurtou o descanso. Isso pode atrapalhar o ganho de massa? Se isso fizer com que você diminua as cargas, com certeza. Então, tira exercícios repetidos e melhora as cargas nos exercícios que você manteve.